professora Lília nós já estamos gravando portanto se a senhora professora que já quiser começar já temos todos aqui na sala então deixa eu começar boa tarde a todas e a todos que nos acompanham nessa tarde e noite tarde para quem está no Brasil noite para quem já está em Portugal e nós queremos primeiro congratularmos com todos que aqui nos dão prazer da sua assistência o tema de hoje é racismo estrutural desdobramento sócio jurídicos e nós vamos ter esse momento com os professores Silvia Maesso e o Humberto Adame eles vão falar conosco a partir de pontos de vista diferentes, o Humberto é da militância a Silvia é da academia e vamos ver como os esquemas se interconectam nessas duas perspectivas esse evento ele é produzido pelo Empoderales que é um laboratório de inovação pesquisa e observação em direito e democracia na América Latina e no Eixo Sul e o NELB que é o Núcleo de Estudos do Uso Brasileiro da Universidade de Lisboa nós vamos então sem maiores delongas passar a palavra pra Ilana pra ela fazer as saudações pelo Empoderales e o André Brito pra fazer as saudações pelo NELB Ilana fique à vontade boa tarde a todos e todas eu sou a professora Ilana eu sou doutoranda do PPGD da UFRJ aqui no Rio de Janeiro e hoje eu quero dar orientando também da professora Lilian e hoje eu quero dar as boas-vindas pelo nosso laboratório o Empoderales que é inovação pesquisa e observação de direito democracia e representações da América Latina e do Eixo Sul nesse evento de hoje eu vou participar com vocês como moderadora a gente vai ter primeiro como a professora Lilian falou a apresentação aqui do Empoderales nós aqui dando as boas-vindas pra vocês o André vai dar as boas-vindas pelo NELB e depois nós vamos passar a palavra professora Silvia professor Humberto e logo depois estaremos aí abertos pra perguntas então eu vou estar aqui com vocês como moderadora e aí a gente vai seguir essa palestra no dia de hoje dessa maneira quero agradecer muito a participação de todo mundo como eu já disse e dar as boas-vindas em nome do nosso laboratório Empoderales sejam bem-vindos e bem-vindos Olá boa tarde a todos que estão aqui em Portugal a todos que estão também do outro lado do Atlântico no Brasil em nome do NELB eu gostaria de cumprimentá-los e acolhê-los aqui também neste nosso evento com Empoderales de fato tem sido um evento ou melhor uma parceria muito produtiva com a professora Lilian já há algum tempo temos procurado sempre debater temas que tem estado de alguma forma nos debates na academia e então sem mais demoras eu queria poder agradecer também a professora Silvia Maesso e o professor Humberto Adame por nos ter tão gentilmente aceito o convite e sem mais demoras aproveitar a professora Silvia apresentar a professora Silvia perdão que vai iniciar então as nossas atividades aqui nesta tarde a professora Silvia Rodrigues Maesso é doutora em Sociologia Política pela Universidade do País Basco é investigadora principal do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e forma parte da equipe do Núcleo de Estudos sobre Democracia Cidadania e Direito a professora Silvia ela professora nos programas de doutoramento Direitos Humanos nas Sociedades Contemporâneas e Sociologia do Estado Direito e Justiça atualmente ela coordena o projeto Politics a política do antirracismo na Europa e na América Latina produção de conhecimento decisão política e lutas coletivas para além disso desenvolve a sua investigação em projetos colaborativos sobre racialização e segregação residencial violência policial e políticas públicas em contextos europeus e latino-americanos com ênfase na antinegritude e o antissiganismo senhora professora muito obrigado e a professora tenha o tempo que for necessário obrigada boa tarde a todas e a todos e boa noite nós que estamos cá em Portugal eu vou tentar não passar não é dos 25 ou 30 minutos e aí se vêem que me estou a passar me avisem e eu fecho a fala como digo muito obrigada de fato um prazer estar aqui convosco e o convite tanto do empoderá-los como do NEL e eu acho que tenho de fazer também um primeiro anúncio pronto já o André fez aí essa breve indicação no meu currículo eu sou outsider não é do direito eu venho da sociologia da sociologia política e portanto pronto acho que isso também é importante porque o olhar que eu vou trazer digamos é um olhar se calhar indisciplinado ao direito eu vou aqui partilhar a tela não vou ler ou seja vou tentar fazer uma apresentação dinâmica mas para não fugir muito do tempo que me deram eu preferia preparar aqui uns slides mas é aqui a ver espera partilhar aqui ok espero que estão estão a ver sim sim senhora professora perfeito pronto então o que eu decidi apresentar aqui pronto que são resultados não é de um projeto de investigação do COMBAT que foi um projeto que finalizou o ano passado financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia sobre o combate ao racismo em Portugal tanto desde o âmbito legal como das políticas públicas e em diálogo com o projeto Politics que o André mencionou o projeto o projeto obviamente cobriu bastantes âmbitos de pesquisa e eu vou aqui focar para ilustrar o meu argumento na relação entre o direito e o racismo no contexto português há um estudo em profundidade que realizamos focado na atuação das forças de segurança da polícia portanto casos relativos a queixas de brutalidade policial no contexto português e quais foram as respostas do direito contra a ordem nacional e do direito penal em Portugal nós analisamos queixas que foram investigadas nesse período que figura entre 2007 até 2020 obviamente há muitas questões de contexto que para quem esteja não é de fora ou não conhece muito o pormenor digamos do sistema legal em relação sobretudo ao combate ao racismo em Portugal acho que não vai dar tempo aqui dar dos detalhes mas o que quero já aqui deixar bem explicitado aqui em Portugal há dois grandes e acho que também na história do Brasil tem tido também esse andamento no âmbito legal o combate ao racismo ou mais especificamente a discriminação racial ou a ódio racial que são as nomeações que mais se utilizam em Portugal tem dois caminhos jurídicos um é do âmbito contra-denacional o que no Brasil acho que se chama contravenção portanto é do âmbito administrativo não é âmbito tribunal ou criminal mas também há o âmbito penal portanto também há certos factos que podem ser considerados crime portanto são investigados no âmbito penal e nós olhamos para esses dois âmbitos políticos qual é o meu argumento aqui e sobretudo acho que esta questão também de ser um outsider do direito acho que é importante a nossa abordagem para analisar as respostas do direito a queixas e denúncias de violência policial foi sempre partendo da premissa de que o direito não é digamos não é uma área hermética se bem não está continuamente a produzir essa ideia sobre si como um âmbito autorreferenciado e hermético opaco a sua relação com o âmbito social e político e portanto o que nós e sobretudo o que nós quisemos analisar foi a relação entre o direito e as políticas públicas neste sentido acho que que é uma premissa que é fundamental na relação entre o direito e o racismo no contexto europeu mas acho que não é só no contexto europeu também no contexto latino-americanos que é o direito não é funcionar também através de uma premissa que quer reproduzir que é a ideia do silenciamento da constituição racial da própria ordem moral e a ordem política moderna e sobretudo da própria identidade europeia e da europeidade portanto o direito funciona sempre como a premissa de que a Europa e a sua constituição como um espaço geopolítico como uma ordem política baseada no estado de direito nos direitos humanos etc não é não só não só tem todo um leque de fundamentos jurídicos para combater o racismo senão que é digamos quase ontologicamente antirracista e portanto o direito está continuamente a tentar preservar esse mito esse mito de que a raça não tem nada a ver nem com a constituição de identidade europeia e que o racismo obviamente são se explicam como eventos como acontecimentos e aqui acho que é interessante o que o que a autora brasileira Denise Ferreira da Silva que agora está trabalhando no Canadá fala que a tese da discriminação a tradução no âmbito do direito do racismo é através sempre da do vocabulário da discriminação que parte do pressuposto de que o racismo se pode reduzir e analisado e investigado desde o âmbito do direito como eventos isolados e que dependem portanto eventos de discriminação que seriam disruptivos de uma ordem política moral que é essencialmente não racista essa é a premissa aqui coloquei alguns autores e autoras brasileiras que têm influenciado muito o nosso trabalho como Dora Bertullio a própria Denise Ferreira da Silva e Tula Pires por mencionar alguns e algumas autoras do contexto brasileiro que nos têm informado muito na nossa perspectiva para analisar o contexto europeu e também menciono por exemplo Peter Fitzpatrick que também é um autor que tem influenciado muito também a nossa análise e em relação com esta premissa do meu argumento quando nós vamos a um estudo de caso como é a violência policial o que nós temos de entender é que para entender qual é a resposta geralmente de negação e de silenciamento da componente racial na intervenção policial e na brutalidade policial temos sempre de entender o contexto mais amplo das políticas de segurança pública em relação com o estado de direito que em Portugal desde os anos 80 e não vou ter tempo obviamente de explicar toda essa genealogia aqui tem reproducido uma ordem racial em Portugal e tem reproducido digamos relações coloniais racializadoras entre o estado e as populações sobre todas as populações afrodescendentes negras e romas ciganas aliás e outras depois uma produção também de linhas de xenofobia com a imigração portanto estas são as duas premissas de um argumento que para entender a resposta do direito temos de entender qual tem sido o leque de políticas públicas que legitimam uma atuação policial específica em territórios específicos em relação a populações específicas e que acho que no contexto do Brasil esta lógica é semelhante o genocídio negro que está em andamento que é histórico no contexto do Brasil não se pode desligar de entender as próprias políticas da dita segurança pública ou segurança interna no contexto do Brasil e das áreas urbanas agora quando vamos ao caso específico os casos que nos analisamos de queixas denúncias de violência policial o que nós analisamos foi como se vai construindo o argumento legal um argumento legal que geralmente vai negar não só digamos que a intervenção policial foi desproporcional foi violenta se não que nega aliás a componente racial que explica também o porquê dessa intervenção policial e nós aqui fomos e eu depois vou por com o tempo que eu tenho alguns exemplos específicos de casos que nós analisamos nós analisamos três pontos principais um foram os meios de prova recolhidos na instrução na própria investigação da queixa aqui é uma desculpa uma gralha separa lá ou não a separação entre a injúria e a atuação policial tanto na ação penal como administrativa isto quer dizer o que? Nós sabemos que a questão da prova é fundamental no âmbito do direito e a prova do racismo é sempre digamos uma das questões centrais em qualquer processo e geralmente no âmbito legal a prova do racismo depende muito da prova da injúria da injúria racial e vamos ver como é que isso funciona com alguns exemplos e o terceiro elemento quais são os estereotipos e os pressupostos da intervenção das forças de segurança e aqui se liga com esta questão que eu falava das políticas de segurança pública o âmbito legal vai sempre analisar essa intervenção policial e geralmente a tendência no argumento legal é obviamente a produzir uma digamos uma argumentação que legitima essa intervenção essa intervenção policial e nós temos de ver quais são os pressupostos para legitimar essa intervenção policial e que portanto nem as queixas por violência e desproporcionalidade na intervenção nem as queixas de racismo acostumam digamos a ser consideradas e muitas vezes nem investigadas aqui eu coloquei um quadro que eu sei que se calhar para quem não está muito por dentro se calhar do debate pode ser um bocadinho complexo de compreender mas para mim resume este o meu argumento e resume os resultados principais do nosso estudo de caso que é como a negação e a reprodução da própria discriminação racial na argumentação legal se relaciona com as políticas de segurança pública e a origem étnico-racial da população sobre a qual estas intervenções policiais estão a atuar na argumentação legal os meios de prova e quando se analisa essa intervenção específica por exemplo num bairro um bairro geralmente qualificado como um bairro perigoso um bairro os vocabulários no contexto europeu e português variam zonas urbanas sensíveis bairros degradados enfim essa intervenção policial obviamente está legitimada porque há uma definição do território e essa definição do território historicamente tem sido dada pela origem étnico-racial da população que reside aí como acontece também no contexto do Brasil então os meios de prova que são pedidos produzidos na própria instrução da investigação das queixas estão sempre a jogar em dois contextos e aí é quando eu digo que o direito está também a trabalhar com pressupostos e está continuamente a reproduzir narrativas sobre a ordem social no contexto português e neste caso está continuamente a produzir narrativas em torno a quais são esses espaços onde a polícia atua então aqui o que nós vimos na análise dos processos é que se dá uma espécie de dialéctica de contextualização e de descontextualização qual é a contextualização que se dá quando o o instrutor de uma que está a investigar uma queixa seja na ordem administrativa seja no ministério público porque é um caso penal vai sempre acostuma a produzir uma argumentação que contextualiza e que enfatiza muito esse contexto onde se deu a intervenção policial e que derivou numa queixa e então aí vem todo o leque de narrativas sobre bairros problemáticos sobre a origem étnico-racial das famílias narrativas sobre muitas não muitas das queixas de violência policial tem a ver com vítimas que são jovens que são jovens às vezes jovens entre 12 13 14 15 16 anos digamos que são alvo de assédio policial nos bairros então há todo também um leque de narrativas sobre quem são esses jovens quais são as suas famílias famílias estruturadas se diz que tem aversão autoridade que estão continuamente cometendo incivilidades e portanto há uma toda uma narrativa que tem sido também construída ao longo das décadas no contexto de Portugal pós 25 de abril em relação à imigração sobretudo de afrodescendentes sobre a sua perigosidade dessa juventude e a perigosidade destes espaços suburbanos ou das periferias sobretudo da Lisboa metropolitana ao mesmo tempo que temos esta narrativa na argumentação legal temos uma dialética como um processo de descontextualização da própria intervenção policial tanto aqui como se houvesse digamos um processo que é contrário a essa contextualização que se faz sobre os bairros e as famílias dos jovens que foram alvo da intervenção policial aqui geralmente quando se examina as testemunhas por exemplo de quem foi vítima da intervenção policial testemunhas e quando se olha para a versão dos policiais que geralmente é sempre uma versão bastante homogênea todos contam a mesma história e obviamente as próprias autos de notícias o registro da intervenção policial tem uma narrativa que é considerada como verdade jurídica não sabemos aqui o que acontece é que se descontextualiza e portanto a análise dessas provas vai ser sempre individualizada vai ser sempre negada a experiência histórica e cotidiana do racismo nesses espaços portanto não há contexto não há um olhar claro que não há uma pergunta sobre mas qual é o historial de intervenção das polícias nestes bairros tem havido outras queixas anteriores há uma negação do qual é o significado da injúria e qual é o seu efeito social e político geralmente aqui a lógica na instrução do direito é uma lógica adversarial a palavra do policial versus a palavra da vítima ou do queixoso e sabemos obviamente que os pressupostos do âmbito jurídico de quem é digamos um bom ou um mau testemunha estão relacionados também com a identidade racial das pessoas então não é o mesmo o que um policial diz ou o que está escrito em um autor de notícia da polícia ao que um jovem negro de um bairro da periferia vai contar portanto o peso dessas versões geralmente não tem não são equivalentes não são equivalentes não são equivalentes e geralmente o que nós vemos também e depois vou tentar por alguns exemplos para ilustrar isso de uma maneira com mais materialidade é que se produz uma separação entre atuação policial e as próprias injúrias racistas isso quer dizer o que geralmente o digamos que o olhar do direito e aplicação da lei como digo está muito ligada a essas narrativas que há sobre esses espaços nos quais intervém a polícia geralmente o argumento legal vai sempre acompanhar o argumento da intervenção policial a dizer esta intervenção foi legítima neste espaço e em todo caso portanto se nós temos de ir a provar se esta atuação esteve marcada por motivação racial temos de provar que as injúrias raciais que supostamente ou alegadamente a partir das testemunhas os policiais emitiram durante a intervenção temos de provar se realmente aconteceram mas geralmente se desliga o que esse policial alegadamente ter dito da sua intervenção como a sua intervenção é legítima e se calhar se se prova que houve injúria racial olha então que os queixosos façam uma queixa por difamação por exemplo por injúria mas nunca se faz uma leitura contextualizada do que essa intervenção significa no histórico desse bairro e o que essa injúria racial implica portanto a injúria racial e isso acho que é uma dinâmica do direito e sobretudo do direito também penal digamos típica que é a prova do racismo dependente da injúria racial depende da prova não só de que esta pessoa disse isto neste contexto específico senão temos de provar que houve intenção motivação de ódio racial houve intenção de ofensa racial e mesmo que nós temos casos para provar isso mesmo que em sede penal se tenha por exemplo desculpem aqui os meus gatos vão fazer a sua aparição mesmo que se tenha provado que tenha havido injúria racial que foi que essa injúria racial se tenha provado quem foi o policial que que a fez em que circunstâncias mesmo assim essa injúria depois não é considerada como injúria racial e eu vou pôr aqui um caso específico para ver como funciona a alegação do digamos o pensamento digamos jurídico pronto portanto este digamos o meu grande argumento e eu acho que já devo estar muito perto do final do meu tempo então eu vou passar aqui esta questão dos dados depois para o debate mas eu vou aqui colocar vou ilustrar com dois ou três exemplos de casos que nós analisamos por exemplo este foi um processo que nasceu a partir de uma queixa de organizações de jovens negros afrodescendentes num bairro da periferia de Lisboa em 2007 e esta queixa foi investigada no nível administrativo pela inspeção geral da administração interna pronto para quem conhece o contexto de Portugal sabe ao que me refiro a inspeção que ser inspectora da atuação policial e a IGAI esta inspeção o que fez quando recebe esta queixa o que faz enviar a queixa à direção nacional da polícia da polícia de segurança pública a queixa a queixa foi sobre a intervenção de agentes da polícia da polícia de segurança pública e eu coloco aqui um excerto de qual foi a resposta que foi considerada como digamos como uma como plausível como uma explicação plausível do porquê dessa intervenção da própria direção nacional da polícia que ela disse assim os bairros aqui está todo anonimizado mas os bairros onde esta intervenção policial teve lugar estão enquadrados por uma diretiva estratégica como bairros problemáticos de nível verde ou seja sob controle provincial preventivo através de proximidade por não apresentarem riscos significativos ou seja mesmo que seja considerado um bairro problemático não era digamos dos mais problemáticos e diz assim inerente a essa classificação de bairro problemático está a diversidade étnica dos seus residentes a natural aversão às autoridades e à cultura entre os jovens de um espírito de impunidade pelos atos que praticam etc etc este é um exemplo onde esta é uma narrativa que vem não é da própria polícia mas que vai ser recolhida como prova não é e como algo que vai dar argumentos para arquivar esta 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 queixa uma queixa que depois foi 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 arquivada considerando-se que não havia não é prova suficiente não é para dizer que que merecesse nenhum tipo digamos de de condenação este é outro é é não mas vou passar desculpa vou passar aqui a outro a outro outro exemplo que é muito similar ao anterior este é um a ver eu sei que é complicado porque eu tenho para explicar eu sempre teria que ir a casos que são casos bem complexos mas pronto este foi um processo que foi a tribunal no âmbito penal onde um agente da polícia foi acusado e foi como arruído por homicídio negligente o caso teve a ver com o assassinato não é a morte por por disparo deste policial de um jovem de 14 anos negro num bairro após uma perseguição policial finalmente o policial foi absolvido não foi encontrado inocente e o que foi interessante nós analisamos todo o processo foi que pronto uma das na defesa digamos do policial o policial sempre explicou que ele pensava uma perseguição e pensava que um jovem tinha uma arma e que este jovem tinha apontado a arma para o policial e ele reagiu e pronto e assassinou o jovem de 14 anos na verdade nunca se pronto nunca houve provas finais de que este jovem tinha uma arma mas foi uma das questões em disputa no processo este certo aqui não é diretamente deste processo mas está dentro digamos do processo não é contra que julgou este policial por quê? porque nas investigações do Ministério Público se foi à procura do contexto familiar deste jovem que foi assassinado para saber se havia possibilidade de que este jovem tivesse tido acesso a uma arma e realmente aportasse com ele e então foram há um caso no qual os irmãos da vítima não tinham sido julgados por roubo e a investigação por este caso de roubo de alguns dos irmãos da vítima foi inserido como prova de qual era digamos também o ambiente familiar no qual esta pessoa vivia e o que é interessante o acerto que eu coloco aqui este é um acerto do departamento de investigação e ação penal do Ministério Público portanto aqui em Portugal no âmbito penal investiga um processo a partir de uma queixa e aqui vemos que o que a DIAP esta divisão de investigação do Ministério Público fala sobre os arguidos estes jovens que estavam implicados num caso de suposto de alegado roubo como se sabe muitos dos arguidos são filhos de uma primeira geração de imigrantes não possuindo como seus pais uma apetência pelo trabalho preferindo a delinquência para o acesso a bens que de outro modo não poderiam ter o conflito com a família é constante o facto de terem crescido em em bairros regra geral com condições inadequadas de qualidade de vida com uma raiz de marginalidade etc etc continua os arguidos residem e atuam na linha de cintra quem conheça todo o imaginário que há racista de criminalidade em relação à periferia de Lisboa nomeadamente os bairros da linha de cintra sabe perfeitamente o que esta negativa está a aludir uma das zonas mais martirizadas além de Lisboa e um do sentimento de segurança dos cidadãos atinge níveis realmente preocupantes aqui se fala a predisposição para o crime etc o porquê da relevância deste tipo de negativas esta é uma negativa que não é uma negativa digamos de uma política de uma discussão por exemplo no parlamento português sobre política de segurança interna não é uma narrativa mesmo da própria polícia de segurança pública esta é uma narrativa no âmbito penal do Ministério Público no qual para contextualizar a investigação que estão a fazer em relação a estes jovens arguidos falam construindo toda uma narrativa sobre quem são estes jovens quem são as suas famílias dizendo que são famílias que não querem não têm hábitos de trabalho não querem trabalhar e portanto roubam para adquirir aquilo que queriam portanto é neste sentido que o nosso argumento vai como o âmbito do direito e da argumentação penal está continuamente também a construir pensamento digamos sobre qual é a ordem social e racial e está continuamente a reproduzir fronteiras raciais na sua argumentação eu acho que já passei do meu tempo André como é que eu vou? A senhora ainda tem mais dez minutos Ah ok estou ótima então pronto por exemplo é que assim no contexto português é uma obsessão realmente e quem conhece sempre diz nos anos 80 sobretudo se construiu toda uma obsessão com com a imigração sobretudo nos anos 80 e 90 com a imigração caboverdiana por exemplo mas uma obsessão que tem também uma raiz colonial com com as famílias que no caso de famílias caboverdianas já começaram uma migração já bastante forte desde os anos 50 no laboral mas desde os anos 80 e 90 nós pronto temos analisado isso a partir de construindo digamos uma genealogia de como se tem produzido tanto desde o âmbito policial como desde o âmbito político também as discussões no parlamento e no âmbito das políticas públicas como se tem construído esta ideia de que há um problema de delinquência e sobretudo de delinquência juvenil nestes bairros e sobretudo com as famílias e os jovens afrodescendentes a juventude negra nos bairros de Lisboa e o que há é uma uma obsessão digamos com estas famílias e com estes jovens onde geralmente o vocabulário mas utiliza esta ideia do problema com as segundas gerações como sabem no contexto no contexto da Europa geralmente se evita um vocabulário diretamente racial e se fala de imigração população não é imigrante e depois se vão contando as gerações então há sempre esta ideia não é de gerações que são pronto que são inadaptadas e que vivem num conflito cultural então este por exemplo é um caso também de uma denúncia instruída também pela EGAI por esta inspeção geral da administração interna também uma denúncia em 2007 esta foi uma denúncia em relação a intervenções abusivas da neste caso não era da polícia de segurança pública e de outra força de segurança que é a GNIR a guarda nacional republicana em Portugal e a denúncia veio por intervenções que se faziam num local as chamadas rusgas muitas vezes a polícia está continuamente a sediar determinados espaços dos bairros e determinados cafés onde as pessoas se reúnem e esta por exemplo é na instrução da queixa no retório final emitido pela EGA e também esta foi uma queixa que se arquivou portanto não houve nenhum tipo de condenação fala assim e fala e coloquei isto aqui um enquadramento factual acho que isso interessante também da própria construção dos relatórios e do pensamento legal primeiro uma parte no relatório que fala sempre o enquadramento dos factos e aí vou a esta contextualização que eu falava então aí começa digamos a se reproduzir toda esta descrição sobre quais são estes contextos sobre os quais a polícia deve legitimamente atuar então falam assim neste bairro são pessoas de várias origens étnicas sociais e culturais brancos negros e ciganos também no contexto europeu contexto português específico também há uma obsessão com a ideia de que a diversidade étnica racial é conflictiva e que o problema com estas populações é que são conflituosas entre elas por exemplo uma das narrativas constantes no contexto português é que nos bairros a população afrodescendente e a população roma ou cigana estão sempre em um conflito constante o que está na origem da constituição de grupos gangues baseados nessas afinidades e nas consequentes rivalidades outra das obsessões também nas narrativas é a obsessão com a existência suposta de bandas de gangues de jovens que atuam nos bairros desalentar pronto que se refere aqui a área territorial onde esta força de segurança atua não existem para além deste barro outros bastante problemáticos todos eles formando comunidades com problemas próprios e de alguma forma fechadas sobre si mesmas muito problemáticas continuamente há esta obsessão também com o foco como vem sempre nunca o foco é qual é a atuação da polícia quais são as políticas de segurança que temos o foco são quem são essas pessoas e sempre a ideia de que um conflito uma ameaça imanente pela própria natureza digamos cultural este discurso destas comunidades que são fechadas sobre si próprias e sempre são problemáticas são problemáticas muitos dos jovens que moram no bairro específico onde houve esta intervenção cresceram sozinhos na rua provenientes de famílias desestruturadas em que as mães trabalham nas limpezas de madrugada até altas horas da noite e os pais trabalham na construção civil com horários semelhantes sem qualquer controle etc etc então criado o problema da chamada segunda geração aqui como vemos as narrativas do legado colonial sobre o problema quase estrutural ontológico da negritude e que está muito ligado ao próprio legado da escravização racial e sobretudo aqui vemos de uma maneira tentamos analisar isso com mais detalhe na própria criminalização da família negra da família afrodescendente também a figura da mulher negra como antítese de qualquer ideia que podamos ter de uma pessoa que consegue isso pronto a imensa literatura produzida sobre isso da impossibilidade de uma mulher negra como pessoa que pode cuidar ter uma família antítese de qualquer ideia relacionada com cuidado com maternidade e pronto vou fechar com o último exemplo exemplos há muitos mas vou finalizar para fechar com o argumento em relação à injúria racial que é atenção eu sei que no sistema legal brasileiro a injúria racial existe diferenciada como crime específico e injúria racial não é o caso em Portugal quer dizer sim há o caso de difamação do crime por difamação mas a injúria racial como tal não está tipificada especificamente mas pronto isso era só por uma 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 explicitação aí também para entender melhor o contexto legal este é um caso enfim eu vou tentar resumir porque foi um caso pronto quem esteja atento à realidade portuguesa conhece tem sido provavelmente o caso mais importante em relação à violência policial em Portugal foi um caso que os factos aconteceram em 2015 num bairro da periferia de Lisboa onde cinco jovens negros foram detidos resultado de uma prévia intervenção no bairro onde pronto o jovem é detido e brutalizado e levado à esquadra e depois outros jovens que foram a perguntar pelo estado deste jovem que tinha sido detido são brutalizados fora da esquadra da polícia detidos e brutalizados também dentro da esquadra da polícia pronto para resumir dois anos depois dos factos o Ministério Público avançou com uma acusação que levou a 17 policiais comarguidos em tribunal obviamente para além da magnitude deste caso o que o fez também um caso digamos simbólico e um antes e um depois na discussão da relação entre direito e racismo em Portugal e a intervenção policial foi que na acusação esteve a qualificação por ódio racial por discriminação racial da intervenção policial do conhecimento que nós temos em Portugal em relação à intervenção policial só tem havido dois casos nos quais houve a qualificação por discriminação racial na acusação e até o que eu sei só há uma condenação de um policial que recebeu condenação também por qualificação de ódio racial que foi um caso no qual um agente um policial disparou disparou contra um jovem roma um jovem cigano em Portugal mas a particularidade que tem esse caso é que o policial não estava em funções quando isso aconteceu ok este caso com o qual eu vou fechar e que eu vou dar aqui o exemplo estes 17 policiais que foram arruídos foram ao tribunal o julgamento aconteceu entre o ano 2019 e 2020 portanto é bem recente e o resultado foram oito policiais foram condenados mas a acusação por ódio racial caiu ok portanto novamente com todas as provas o sistema de justiça de Portugal recusou acompanhar a acusação perdão a condenação também por ódio racial e vou fechar com um acerto dessa dessa sentença não é dessa desse acordo e qual é a argumentação uma das argumentações não é do coletivo de juízes para não avançar obviamente este é um caso complexo onde cada obviamente cada indivíduo cada policial tinha uma série de acusações aqui eu vou o excerto que aqui coloco em relação a um policial que entre as diferentes acusações que tinha sobre si que foi e que foi finalmente sentenciado encontrado culpado era a defensa a integridade física de uma das vidas junto com qualificada por discriminação racial mas como digo finalmente este policial se foi acusado perdão se foi sentenciado e encontrado culpável por ofensa a integridade física mas não por com qualificação por discriminação racial e aqui vou o que foi provado em sede de tribunal foi provado que este policial agrediu a um dos jovens não é o que se retrata aqui se vê não é o que fez foi que puxou do cabelo puxou do cabelo deste jovem não é isto aconteceu quando na esquadra da polícia esta gente pede a documentação aos jovens não é e quando este jovem em particular dá o seu bilhete de identidade não é o policial vê que ele tem nacionalidade com cidadão português não é então o que se provou e tudo isto foi provado em sede de tribunal foi comprovado que houve essa agressão que este policial foi o arruído não é foi quem fez digamos esta agressão não é que fez o puxão de cabelo e que pronunciou esta injúria racial quando vê a documentação que ele era português disse ah e aqui como vem acompanhada da expressão ainda por cima é português qualquera que conheça minimamente o vocabulário não é e a relação entre a branquitude não é e a população negra em portugal sabe que qualquer e mais neste contexto não é se uma pessoa branca se refere a uma pessoa negra afrodescendente de portugal chamando-lhe de português e perdão não é pela violência do vocabulário sabemos o que quer o que você está aqui a dizer não é não vou dar aqui menos como branca aqui uma 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 lição aqui não é do digamos de qual é a história do vocabulário do que isso significa não o juiz dizeram o coletivo de juízes disse sim não é não obstante e leio aqui a parte final eles dizem não é bastante pelo menos na nossa perspectiva para considerar preenchido qualquer conceito de ódio racial o gerado pela origem étnica surgindo antes inserida num contexto de clara humilhação a interpretar oportunamente e em razão da injúria correspondente pronto e eu vou fechar aqui eu acho que podemos depois se calhar na discussão pronto aprofundar nesta explicação mas o que se está a fazer aqui é obviamente negar a experiência histórica do racismo às pessoas afrodescendentes num contexto como o português e digamos deixar para um outro momento como vê e diz a injúria por razão a injúria correspondente pronto se calhar isto que a vítima faça uma outra queixa por injúria e lá veremos não é mas como como é digamos como é possível eu sei que é possível não é sabemos mas aqui fecha digamos como é possível que perante a evidência não é tu estás tu estás fecha aqui sim por favor ah ok então já está já fecha obrigada desculpe obrigada obrigada pela sua fala foi riquíssimo te ouvir saber que em portugal a questão da discriminação muitas vezes é deslocalizada né ela se torna geográfica territorial econômica quase que genética dependendo do grupo a qual você pertence é a origem dessa pessoa a procedência se é um imigrante se é um descendente de imigrante mas não é racial é tudo isso menos racial então a gente vê como que há uma tendência né esconder a subverter a não encarar o problema de frente vou passar agora para a Ilana para a Ilana fazer a apresentação do Humberto e aí a gente passar para a segunda fala dessa noite complementando o que a professora Silvia e a Lilian acabaram de falar realmente o negacionismo ele é gritante não só em Portugal como no Brasil também eu acredito que o professor Humberto ele vai falar também um pouco sobre isso né eu vou apresentá-lo o Humberto Adame ele é mestre em direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro ao ERG ele atualmente é presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e presidente da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra e da Seccional da UAB no Rio de Janeiro ele também é presidente da Comissão da Igualdade Racial do IAB também advogado especialista em ações de enfrentamento ao racismo perante ao STF e é sócio aí do Adame Advogados Associados e membro do Conselho Superior e professor da Universidade Zumbi dos Palmares desde 2001 então sem mais delongas eu passo aí a fala para o professor Humberto estamos aí ansiosos para ouvi-lo muito obrigada bem boa tarde a todos e todas aqui no Brasil acho que é boa noite em Portugal é prazer estar aqui muito obrigado pelo convite prazer em conhecer também a professora Silvia Maezo professora Lélia Balmão a Ilana Alô e o André que nos acompanham aqui bem eu vou partir para um outro enfoque que me parece mais adequado como a Ilana disse sou advogado já desde 1980 uns 40 anos e eu tenho preferido fazer da advocacia o meu ponto de abordagem nessa questão do enfrentamento do racismo no Brasil isso tem levado que durante uns 15 anos nos últimos 15 anos nós fizemos a discussão da ação afirmativa aqui no campo dos tribunais brasileiros e eu cito dois casos para aqueles que não tiverem conhecimento mas especificamente a DPF 186 ação de descumprimento de preceito fundamental que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal proclamando a constitucionalidade das cotas no âmbito da ação do ensino superior nas universidades e a ADC 41 ação declaratória constitucional que foi requerida pelo Conselho Federal da UAB e a pedido da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão do Conselho Federal que foi citada aqui na minha apresentação que eu já estou na terceira gestão esses dois episódios foram bastante importantes porque fizeram a afirmativa de que era possível incluir cotas no sistema educacional houve essa declaração da constitucionalidade desse sistema e daí porque foi decidido isso no âmbito federal veio depois por consequência para o âmbito estadual e para o âmbito municipal mas em episódios diferentes e a ADC 41 ela julgou constitucional a ação afirmativa no emprego público federal a cota no emprego público federal o que possibilitou que na administração pública direta e indireta nos concursos públicos se adotasse também essa se adotasse também cotas para pretos e pardos eu eu fiquei muito como são as palavras e os países dei até uma conferidazinha rápida aqui que a professora Silvia Maezo falou do pretuguês como se fosse uma grande ofensa em Portugal e aqui a Lélia Gonzalez no Brasil fala em pretuguês e tem um significado completamente diferente não é uma coisa ofensiva aqui então achei uma curiosidade muito interessante e aprendi com a aula da professora mas eu queria falar também dessa ADPF 742 ação de descumprimento de preceito fundamental é chamada a ADPF quilombola e que é recente nós participamos pelo Instituto de Advocacia Racial e Ambiental nós criamos o Instituto em 2005 e de lá para cá é uma das entidades que mais tem ido ao Supremo Tribunal Federal na figura do amigo da corte participando dos 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 julgamentos do Supremo Tribunal Federal nessa podendo apresentar não só fazer sustentação oral apresentar memorial e nós começamos lá em 2003 2001 onde quando foram julgadas algumas ações declaratórias de inconstitucionalidade sobre as cotas para negros aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro ao ERG e elas acabaram não sendo julgadas mas foi importante na construção se aprender a fazer o amigo da corte que pouca gente sabia e também as entidades do movimento negro não tinham esse conhecimento então o IARA foi a entidade que a gente levou usou como ferramenta e mais outras o primeiro amigo da corte nós fomos com 16 entidades eu cito ainda a professora Lília me pediu que eu citasse alguns casos e eu vou falar daqui a pouco da questão da ação afirmativa e da reparação da escravidão que eu queria fazer esse choque para ampliar o debate eu sei que a professora ficou na questão da injúria racial mas eu queria apontar que no Brasil e o título é o racismo institucional racismo estrutural que anda muito na moda está muito dentro na boca de todos que lidam com com esse tema recentemente embora os seus fundamentos essa própria denominação já seja antiga e muitos autores já mencionaram eles desde Milton Santos Abdias Nascimentos todos eles ele sofreu uma 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 renovação uma nova capa com o livro do professor Silvio Almeida de uns dois ou três anos atrás e que alcança grande sucesso no momento então está na boca de todo mundo várias adjetivações do racismo eu gosto muito como o o Abdias Nascimento dizia que racismo é racismo e ponto ele era muito é é eficiente ao não colocar nenhum adjetivo e não permitir outras saídas de uns tempos para cá a uma nova onda de intelectuais que tem é feito adjetivação do do termo do racismo eu eu cito também as pautas internacionais as pautas de sempre do movimento negro aqui no Brasil como a questão quilombola é muito recente no judiciário brasileiro a gente teve a a DI 3239 ação direta de inconstitucionalidade que julgou demorou 15 anos eu fiz a sustentação oral do Supremo Tribunal Federal dentre outros advogados mas a DI 3239 julgou a constitucionalidade do decreto 4887 que fala da demarcação de terras quilombolas demorou 15 anos para julgar e você vê que a demarcação propriamente dita ela andou muito pouco são quase 6 mil quilombos segundo o site da CONAC a Confederação Nacional de Quilombola e você avançou muito pouco não tem 300 quilombos demarcados desde 88 onde ela integra a a parte da DCT 68 do da Constituição Federal e aí se fala muito recentemente da questão do atual governo Bolsonaro que paralisou mais ainda mas ela já estava paralisado há muito tempo e é uma questão de Estado não é uma questão de governo você tem você buscar desde 88 para cá o avanço na demarcação de terras quilombolas são quase 6 mil quilombos você não tem 350 quilombos demarcados o Bolsonaro está há dois anos não que ele seja desculpado não ele até intensificou o combate ao quilombo mas a gente vê que é uma questão não só do governo atual mas uma questão do Estado o Estado brasileiro não promove a política de demarcação de terras quilombolas está na Constituição e era objeto de lei então é insuficiente é vergonhoso e a gente tem operado também com a Federação Nacional de Associações Quilombolas a FENAC que é uma é uma associação também menor do que a QNAC mas também tem produzido grandes resultados a juventude o genocídio da juventude negra a violência policial é uma pauta permanente do movimento negro brasileiro e de direitos humanos também recentemente nós estamos aqui na UAB do Rio de Janeiro um trabalho interessantíssimo através da Comissão de Direitos Humanos que está combatendo a a a a a a identificação de jovens negros pela fotografia eles são coordenados só pela fotografia alguém vai lá e diz ah esse aqui e aquele jovem negro acaba condenado a UAB começou a procurar casos episódicos e já fez um plantel já está propondo uma alteração é é da legislação para esse episódio e vários foram os casos onde aconteceram com fotografia do Facebook a situação o o jovem negro foi identificado e depois se verificou que ele estava em outro lugar estava trabalhando estava em outra localidade mas aí decorreu-se um grande tempo de prisão é mas é uma realidade a mortalidade é é é é por isso que se chama genocídio da juventude negra embora na atual no atual momento brasileiro essa palavra genocídio que sempre é usada para a população negra pobre e preta em sua grande maioria é pobre em sua grande maioria preta ela hoje passou a ser usada genocídio da população brasileira inteira graças a a a forma como o atual presidente da república tem se portado em relação a pandemia essa palavra genocídio acabou virando para todo mundo quando antes a gente usava especialmente para a população negra quero dizer também da intolerância religiosa que é uma pauta permanente várias são as ações com um um efeito muito pequeno é de combate especialmente nas religiões de matriz africana é especialmente terreiros de candombé e umbanda são é objetos de ataque permanente de alguns evangélicos pentecostais não são todos quero que fique claro mas que se dedicam a fazer esse ataque a a religiões a religiões matriz africana e inclusive em Minas Gerais também é a igrejas católicas é tem sido também é objeto desses ataques eu queria citar um dos casos que a gente levou para o Supremo Tribunal Federal eu fui ouvidor nacional da igualdade racial de 2009 a 2011 na secretaria na secretaria especial da presidência da república com o ministro Edson Santos era o governo Lula e lá eu recebi uma denúncia do Monteiro da denúncia do racismo no livro caçadas de pedrinho do Monteiro Lobato isso porque era o professor Antônio Gomes da Costa Neto chegou lá uma vez com certa ocasião com uma ele tinha lido o livro caçadas de pedrinho do Monteiro Lobato e riscado as passagens racistas é um livro na década de 30 e ele o livro estava entrando num programa de recurso público financiamento de recurso público programa biblioteca na escola e que havia a proibição de que os livros financiados tivessem preconceito estereótipo o que é uma coisa muito mais leve então ele disse olha esses livros do jeito que esse livro do jeito que está onde o Monteiro Lobato o livro foi escrito em 1930 então algum tempo depois da abolição da escravidão então os termos eram muito fortes e muito racistas mesmo mas a academia brasileira tinha produzido alguns textos mas ao mesmo tempo havia uma negação permanente de que se considerasse Monteiro Lobato o maior escritor um dos fundamentos da 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 literatura brasileira racista e o livro nós então fizemos uma denúncia administrativa é fizemos passamos para o Ministério da Educação e o Ministério da Educação disse devolveu para o ouvidor ele tem razão na denúncia dele porque se você o que ele pedia era uma nota de contextualização com a aplicação conjunta da chamada lei 10.639 que é a lei de história da África e cultura afro-brasileira que na verdade a lei 10.639 tão conhecida no Brasil é só uma adaptação uma alteração da lei 9394 que é a lei de diretriz e base da educação que depois foi superada seguida pela lei é é lei 4000 daqui a pouco eu lembro o nome esqueci o nome agora é se alguém tiver me bota aqui a lei da história da África mas ela só tem dois artigos é a lei de diretriz base da educação que torna isso obrigatório então era o que o mistério da educação devolveu é o racismo quando não combatido não esclarecido pelo menos com uma nota de contextualização dizendo olha isso foi escrito em 1930 você não pode escrever isso hoje sem capacitação dos professores sem conhecimento de história da África e cultura afro-brasileira para você não reproduzir reensinar reiterar o racismo lá de 30 então aí se pediu uma nota de contextualização e o engraçado é que o livro o Caçadas de Pedrinho já tinha uma nota de contextualização feito pela Caçada da Onça que era crime de animais silvestres e mataram animais silvestres e a lei de a lei de a legislação brasileira proibia essa caçada de onça através dos crimes de animais silvestres caçadas de animais silvestres e aí eles colocaram a nota quanto a questão da população preta dos alunos pretos em sala de aula de você reensinar o racismo ninguém nasce aprendendo ninguém nasce sabendo o racismo ele é ensinado e quando isso vai para a sala de aula você tem uma forma de perpetuação mas não o racismo do o racismo do Monteiro Lobato no livro Caçada de Pedrinho provocou uma celeuma gigantesca não só na fase administrativa e aí depois eu deixei de ser ouvidor da CEPI e fomos com o Iara e com o professor Antônio Gomes da Costa Neto ao Supremo Tribunal Federal pedir que fosse suspensa enquanto não tivesse essa nota de contextualização quando esse processo entrou no Supremo Tribunal Federal e coube a relatoria do ministro primeiro o ministro Joaquim Barbosa que foi meu colega de Universidade de Brasília na graduação e depois ele se deu por impedido nessa proximidade e aí caiu para o ministro Fux e ficou lá parado um tempo até o Fux resolver o que quer fazer e aí o ministro Fux numa coisa bastante inédita ele marca uma audiência de conciliação no Supremo Tribunal Federal e isso levou causou uma verdadeira comoção e o que foi é é absolutamente inédito porque verdadeiras hordas de escritores teve abaixo assinado na Academia Brasileira de Letras o Caetano Veloso deu entrevistas o Ziraldo fez um samba criticando a iniciativa de se apontar racismo na obra de Monteiro Lobato e o que foi entendido como censura a obra de Monteiro Lobato o que não era isso só se pedia uma nota de contextualização e lei 10.639 mas você receber um abaixo assinado da Academia Brasileira de Letras foi muito interessante e aí o que aconteceu com toda essa propaganda contrária aconteceu o que a escritora Ana Maria Gonçalves autora de um defeito de cor disse olha houve uma limpeza de reputação étnica por quê começaram a surgir os textos de Monteiro Lobato e acharam a carta onde ele escreve para o amigo dele médico acho que o Renato Kel eugenista nos Estados Unidos reclamando que no Brasil você não tinha a Ku Klux Klan que fazia o que pendurava os negros pela forca nos Estados Unidos e aqui o Brasil não dispunha dessa dessa ferramenta e escreve algumas frases bem fortes lá de próprio punho e aí ele se vangloria ele homenageia a Eugenia quando ele toca na Eugenia ele bate um sino que eu chamo da sinagoga porque tocou na comunidade judaica e aí quando se falou em Eugenia todos aqueles esses mesmo Caetano Veloso Ziraldo tiveram que dar uma marcha ré poxa ele era eu vi Caetano Veloso Ziraldo ele eu não sabia ele era eugenista ah eugenista não pode então quando ele estava lá fazendo gracejos com a população negra né podia e e essa reputação étnica do Monteiro Lobá tem uma reportagem épica da revista Bravo em que se apontou esse texto do próprio Monteiro Lobato e aí se dividiu eu sei que passado aí mais de 10 anos o Supremo Tribunal Federal não julgou o caso e é o mês passado ele determina que o processo vá para o Fux pouco antes de entrar na presidência da STF vá para o Superior Tribunal de Justiça que é um tribunal um grau abaixo o Supremo é a Corte Constitucional Brasileira e agora ele vai voltar 10 anos depois para ser julgado o mandato de segurança lá no STJ tem uma professora professora Heloísa está no site o Guelé 10 a instituição do movimento negro dedicada a mulheres negras ele tem um verdadeiro dossiê sobre os casos de Monteiro Lobato que a Sueli Carneiro mandou fazer lá e lá tem uma professora Heloísa que diz assim o que o Supremo Tribunal fez foi dar um grande e daí era racista mesmo e daí esse caso do Monteiro Lobato ele alcançou muita mídia muita repercussão e é onde o direito vem trabalhando também para estar à frente não tem legislação a legislação não é obedecida e um mandato de segurança que é uma ação difícil para quem não é área de direito mandar segurança é uma ação de muita de cabimento muito pequeno somente em alguns casos que ela cabe e no Supremo Tribunal Federal era o único a única ferramenta que a gente podia chegar lá e isso mesmo não sendo julgado provocou uma 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 grande celeuma e muitas vezes a nossa advocacia no Iara tem sido desse tipo leading gays que acabam provocando esse embate que o sistema dos ordenamentos jurídicos é obrigado a se pronunciar e os pronunciamentos às vezes têm sido muito feios então falei da lei 10.639 queria falar ainda também dessa foi citada na minha apresentação que eu também estou presidindo a comissão da igualdade racial do IAB Instituto de Advogados Brasileiros o IAB é a mais antiga instituição jurídica das Américas ele tem 174 anos e é presidido hoje pela advogada a mulher segunda mulher a presidir Rita Cortez e a doutora Rita criou lá essa comissão e nós aprovamos o ano passado um parecer jurídico que casa com o trabalho da OAB na comissão da verdade sobre aspectos jurídicos da reparação da escravidão essa questão toda a própria injúria racial e e e a visão pelo aspecto penal ela encontra na ação afirmativa um anteparo muito maior um um alcance muito maior porque você produz resultados em escala nacional essa questão da injúria racial são normalmente são casos individuais então você tem que ter uma advocacia específica para isso um conhecimento específico para isso mas para produzir gente em escala nacional como tem sido a revolução das cotas para negros nas universidades nos programas do FIES no programa é é os programas de financiamento quer na universidade pública quer na universidade privada é o que tem entrado de alunos participados nos últimos dez anos na universidade é uma revolução silenciosa os cotistas pretos e pardos muitos já se formaram e estão produzindo resultados fantásticos eu mesmo conheci advogados estudantes de 18 anos aí de 2003 hoje que hoje são professores doutores na universidade tanto na UERJ quanto na USP nós temos vários exemplos estão produzindo um efeito fantástico então em larga escala essa é uma coisa muito interessante mas só que aí depois desses dez anos nessa advocacia a ação afirmativa também se revela insuficiente para você espancar você afastar os efeitos da escravidão negra no Brasil e isso você só vai conseguir pegando de frente todo o conhecimento da reparação da escravidão negra no mundo que não é só uma coisa brasileira mas ela está em Portugal ela está na França ela está nos Estados Unidos agora na campanha lá dos Estados Unidos também abordou o Binder e a Kamala Harris também se comprometeram a abordar aqui aqui no Rio aqui no Brasil também temos isso e é onde a comissão da verdade da escravidão negra tem o seu maior enfoque o que é diferente a ação afirmativa ela trabalha com a questão de cotas e inclusão a reparação da escravidão ela parte para um um embate maior porque você não pode achar que umas poucas vagas na universidade no emprego público vão dar vazão a toda a a a a dor de anos de centenas de anos de escravidão negra que produziram no no Brasil um efeito de repercussão até os dias de hoje mas que é diferente do trabalho da igualdade racial então esse trabalho de reparação da escravidão tem sido o que nós dedicamos porque a frente da comissão da verdade trazendo heróis do passado lendas fatos prédios histórias e heróis como o caso do Luiz Gama e da Esperança Garcia Luiz Gama ao ser reconhecido herói da pátria com uma placa uma pequena placa de alumínio que a OAB foi lá entregar para os herdeiros e os descendentes de Luiz Gama provocou uma semana de mídia e a renovação da história de Luiz Gama como os escritos da professora Lígia Ferreira na doutorada pela Sorbonne e que tem uma vasta produção sobre Luiz Gama que inclusive virou uma peça de teatro Luiz Gama uma voz pela liberdade com o autor Del Garcês que já está há cinco anos em cartaz aqui no Rio de Janeiro e em outros lugares do Brasil mas também a Esperança Garcia que foi abordada pela Comissão da Verdade da Escravidão Negra da UAB do Piauí na presidência da professora Maria Sueli Rodrigues da Universidade do Piauí e hoje é secretária nacional da Comissão da Verdade e ela fez uma abordagem muito interessante com a Esperança Garcia e a Esperança Garcia explodiu em vários lugares e também caminha para o Panteão dos Heróis da Pátria nós estamos trabalhando aqui na UAB do Rio de Janeiro hoje com a Comissão Estadual da Verdade da Escravidão o Manuel Congo um quilombola que viveu aqui nos anos de 1830 e que foi enforcado aqui em Partido Alférez no Sudoeste do Rio de Janeiro e a Mariana Crioula também a sua mulher e nós estamos que já são heróis do Estado do Rio de Janeiro mas nós vamos levar com 16 subsessões da UAB Manuel Congo e Mariana Crioula também para esse rol de heróis da Pátria são histórias que estão adormecidas esquecidas em cada um dos 5.573 municípios do Brasil há uma história dessa para ser resgatada aí diz assim mas é memória é memória mas ela puxa resultado ela traz com o trabalho da UAB esse aspecto que muitas vezes tem ficado nos escaninhos da academia e ele dá uma dimensão muito maior e a par disso eu quero voltar lá no no IAB na comissão que eu presido lá o IAB uma instituição centenária aprovou em outubro o último esse parecer que está no site do IAB só quem tiver interesse está lá parecer com mais de 80 páginas aspectos jurídicos da reparação da escravidão ele foi distribuído a todos os tribunais do país aos órgãos do parlamento é um 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 levanta levar essa discussão para para as principais casas do Brasil de ordem jurídica a gente fala muito em reparação da escravidão mas na hora de escrever de fazer isso no âmbito do judiciário é é é é muita grande a dificuldade mas a gente tem que se conectar por isso eu quero dar os parabéns para esse evento que nos une aí os dois lados do Atlântico e temos que nos conectar nesse campo da reparação da escravidão é a Suíça também está trabalhando nisso Portugal é fundamental os arquivos da Torre do Tombo tem sido é pesquisados por muitos historiadores brasileiros aqui eu cito no Rio de Janeiro Hebe Matos Marta Abreu Mônica Lima é é a gente vai fazer esse trabalho nessa semana ainda depois eu coloco aí a questão do Manuel Combo e também no Conselho Federal a gente vai abordar literatura racismo e reparação da escravidão foi um nome um nome mais suave para falar também do caso Monteiro Lobato para falar da Carolina de Jesus que alcançou o título de doutora honoris causa pela UFRJ recentemente e dizer que assim a ADPF eu vi na na fala da professora Maezo eu queria ela disse que das questões da que a injúria racial é sempre desconectada é sempre amenizada pelas figuras dos agentes do Estado e nunca é condenado aqui no Rio nós tivemos aqui no Rio aqui no Brasil tivemos a ADPF 496 que pedia a desconstituição do crime de desacato e durante a intervenção a intervenção militar alguns anos atrás aqui no Brasil foi onde Marielle foi assassinada é covardemente e foi nós tivemos um dado que foi nessa ação de descumprimento fundamental a DPF 496 que foi julgada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal que era para descaracterizar o crime de desacato como crime porque é a porta de entrada para muitos jovens negros no sistema penal e não tem é um tipo aberto um tipo penal aberto qualquer coisa que o agente de lei o policial ache vira desacato se o cidadão cuspiu a três metros a um metro de lá e o policial considerar desacato ele está enquadrado e nós tivemos até o meu filho Eduardo Adame que fez essa pesquisa e levou para o nosso não fez a pesquisa em si mas tinha disponibilizado os dados mas que fez parte do nosso amigo da corte ele é acadêmico de direito e nós colocamos que durante o período da intervenção militar aqui no estado do Rio de Janeiro existiram uns 90% dos casos de desacato eram todos de jovens pretos e pardos então é uma porta de entrada para o o sistema penal porque aí depois ele não é mais primário ele não obtém sursi qualquer condenação ele já vai para o sistema prisional então é uma é uma utilização que se faz muito e quando a professora falou eu me lembrei desse dado aqui e trago isso para e o Supremo Tribunal não fez a descaracterização e não deu a menor atenção para esses dados eu tenho eu quero por último falar duas coisas na Universidade Zumbi dos Palmares eu participo da Universidade de São Paulo ela está inspirada naquelas universidades de maioria negra dos Estados Unidos ela começou com um projeto bem pequenininho o reitor Zé Vicente está lá na direção e ela tem o troféu da raça que é abraçado por muitos artistas intelectuais há uma grande levante onde as pessoas vão lá imitando um pouco o Oscar americano nós vamos prestigiar os artistas negros ou aqueles brancos que se se somam na luta do combate ao racismo e lá muitos artistas negros que a gente conhecia muito da televisão do teatro diz assim chegam para lá e diz assim mas é o primeiro prêmio que eu ganhei eu nunca ganhei prêmio nenhum e é exatamente o troféu da raça muitos uma enormidade deles então eu sugiro que dê uma atenção para a universidade zumbi dos palmares e por fim queria fazer referência ainda e até pedir para somar nós fizemos aqui a partir de uma informação de quatro militantes mulheres negras da Namíbia que vieram aqui no Brasil onde me encontrei com eles no Aguibara Dudu quilombo urbano aqui do Rio de Janeiro vieram falar do processo que a Namíbia pede a reparação pelos crimes da Alemanha na Namíbia e isso se desenvolveu numa corte dos Estados Unidos e aí nós convidamos alguns meninos estudantes de direito da meninos e meninas que eram mais jovens que vieram para cá estudantes de direito da universidade da faculdade de direito da universidade da Pensilvânia e eles vieram apresentar esse caso aqui que foi desenvolvido numa corte nova iorquina e esse evento está gravado no YouTube da OAB só bater lá reparação da escravidão OAB comissão da verdade tem duas mesas uma mesa brasileira reparação da escravidão negra no Brasil e reparação negra reparação da escravidão nos Estados Unidos e esse caso são essas iniciativas que ocorrem muitas vezes com ineditismo nem sempre que saem vitoriosas mas são os leading cases que eu queria convidar a todos para fazer a junção desses casos especialmente os estudantes vamos nos juntar vamos somar pegar esses casos todos que acontecem em vários países do mundo na Jamaica no Caribe os negros buscam por reparação no mundo inteiro em poucos lugares eles conseguiram professora Ana Lúcia Araújo disse não conseguiram em lugar nenhum e eu tenho dito que o modelo de reparação da comunidade judaica no holocausto é um modelo a ser seguido essa semana mesmo tive um embate aqui que disse mas não serve é diferente mas é diferente por quê? qual é a diferença? vamos estudar então deixar o que é diferente de lado e procurar as convergências fizemos inclusive um evento nesse sentido dentro da Hebraica que é um clube da comunidade judaica aqui no Rio de Janeiro reparação da escravidão negra e holocausto judeu desafios e convergências eu estou muito mais interessado é é é estou muito mais interessado é na questão do que converge o que eu posso usar o que eu posso somar como modelo na reparação da escravidão negra especialmente é o que foi o que deu certo no no holocausto judeu que tem uma história de reparação de e bastante efetiva então eu penso que com isso eu não sei se o tempo já está acabando professora já acabando eu acho que está de bom tamanho quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui presente nesse debate importante ficar aqui é de pessoas do lado do brilho da professora Silvia Maeso que nos abrilhantou aqui com sua palestra pude trazer as minhas contribuições agradeço a professora Alíba Balmante e a toda a presença de todos os que estão aqui muito obrigado agradeço Humberto pelas suas palavras foi maravilhoso te ouvir ver que muita coisa está sendo feita ainda que a gente não veja o resultado na proporção que gostaria mas o trabalho é incansável e tem conseguido colocar sempre em pauta a discussão tem conseguido manter viva esse trabalho que está sendo feito para refazer essa estrutura e esses movimentos que são negados normalmente eles são negados mesmo não é uma característica única de Portugal na fala que a gente viu aqui da professora Silvia eu queria fazer uma pergunta a cada um de vocês antes de passar para o chat propriamente dito como a gente está com um público muito jovem aqui muitos estudantes Silvia eu queria como temos também assistência aqui de Portugal eu queria te colocar a seguinte questão o que está faltando em Portugal para partir para uma efetiva reconhecimento do problema ultrapassar um pouco esse negacionismo é o que é uma questão acadêmica uma questão de movimento social é uma questão de militância política é uma questão de afirmação normativa enfim o que está faltando aqui para dar esse passo de reconhecimento e para Humberto nós temos aqui no Brasil agora uma visibilização maior do trabalho que está sendo feito mas a gente tem um público jovem que já está dentro da academia que já está como você mesmo mencionou dentro da universidade e esse público está pedindo para ontem essas mudanças então o que você diria para esse público jovem de estudantes do direito para estimular para que eles possam também partir para ações mais concretas de estudo mobilização ativismo enfim o que também seria possível Silvia se você quiser começar pode ficar à vontade Obrigada queria também agradecer a apresentação do Humberto adorei acho que há muita coisa lá para 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 conversar é ah é a pergunta a pergunta do do milhão não é falta falta tudo não é do movimento quer dizer do movimento social movimento político apesar das dificuldades desde décadas não é movimento antirracista movimento negro tem se fortalecido muitíssimo nos últimos anos movimento roma não é assim a referência das organizações também de de organizações não é de imigrantes portanto há mas é muito complicado porque o nível digamos de digamos de complicidade que há entre as áreas digamos políticas não é da política digamos efetiva não é desde política partidária não é políticas públicas com academia e com o que é uma cultura racista que há intrínseca identidade portuguesa e europeia que faz com que mesmo quando as relações de poder se têm desestabilizado um pouco nos últimos anos no sentido de o movimento antirracista o movimento negro conseguir recentrar a discussão eu chamo muito a opacidade da branquitude e a capacidade que ainda tem de conter sempre a crítica é impressionante eu vou dar um exemplo muito recente há um pronto há um jornal de referência a nível nacional aqui em Portugal que o público se calhar muitos de vocês no ESEG que estava tem estado de aniversário não sei qual é o aniversário mas pronto fez vários eventos e uma das questões que fez nesses eventos foi uma entrevista ao primeiro-ministro António Costa não sei se tem seguido ou tem visto essa entrevista até vídeo também de parte dessa entrevista na qual o diretor do jornal enfim do jeito dele faz uma pergunta sobre a questão do racismo em Portugal e também em relação não é o que ele chama as guerras culturais foi expressado assim mas refirindo-se também não é a questões relativas à memória histórica não é entre todas obviamente questões relativas à escravização racial sem explicitar a resposta da António Costa é paradigmática para entender essa digamos essa resistência da branquitude não é a pergunta e também muito dirigida para conflitos políticos que há muito complexos aqui em Portugal também em relação à extrema direita e ameaças específicas a ativistas nomeadamente por exemplo na figura de Mamá Dubá que é um ativista do movimento negro portanto também estava envolvida nessa questão questões digamos específicas a resposta de António Costa vai em que sentido e acho que é paradigmática não só da situação em Portugal e dessa negação como também no contexto europeu geral para António Costa tanto a extrema direita como a luta antirracista são dois polos que se encontram já começamos aí e que estão como ele diz a produzir uma fractura artificial na sociedade portuguesa tradução disso basicamente e isso é um discurso geral e no contexto europeu obviamente o racismo não é um problema o problema é quem fala e quem denuncia o racismo que é que está a produzir uma fratura que não existe e que o racismo está a produzir que o racismo historicamente ou seja a sociedade portuguesa está fraturada historicamente obviamente não é um estado que se tem lucrado que se tem constituído como estado nação moderna em base entre outras coisas do colonialismo da escravização racial não vai ter uma fratura histórica então vejam já a negação e segunda parte da resposta de Costa e que também paradigmática da cultura da cultura política e da identidade nos contextos europeus que é obviamente o problema para Costa não é em si o racismo e ele obviamente se situa e ele aí se situa eu que sou de ascendência indiana sei do que falo portanto também isso é interessante se posiciona como alguém digamos que não é branco mas obviamente que está situado politicamente na branquitude mas também quer legitimar a sua posição de negação desde essa a sua experiência familiar que também acho que é interessante e que não é uma questão habitual nas posições do primeiro ministro e acho interessante que ele se posicionasse aí mas ao que vou e que isto acho que é paradigmático também da cultura racista em Portugal o problema para Costa não é discutir realmente o racismo confrontado a sério não para ele o problema é a luta antirracista é o problema e o que ele falou foi que há um problema que porque se está o problema de Costa é qual é o efeito da luta antirracista na identidade de Portugal e o que estamos a mostrar ao mundo e aí começa o que eu chamo o arquivo uma pergunta Líria por que estão estes problemas porque a identidade de Portugal e pronto isto é ontológico digamos a questão colonial não é quer dizer nossos brancos estamos numa dialética precisamos precisamos esse confronto em negativo não é como a população negra uma população cigana não é Roma na Europa para construir continuamente o nosso parto narcísico essa nossa identidade de superioridade então o que preocupava Costa e isso é paradigmático é que e aí começa todo o que eu chamo o arquivo colonial português de negação nós que temos sido um povo que até nós temos misi sempre tenho dificuldade de dizer essa palavra mas ele utilizou misi ai como é misi de negação desculpe como é misi de relação isso olha tenho sempre já 14 anos em português nunca consigo vocalizar mas pronto nós misturamos pelo mundo todo interculturalidade quer dizer vai lá novamente a esse mito mito enfim mito esse oxímoro criar um mito do bom colonizador que enfim é uma impossibilidade eutológica mas pronto então uma resposta para mim fundamental ESE em Portugal nem e obviamente a responsabilidade da academia para mim tem sido central ao longo das décadas por exemplo qual tem sido a agenda de investigação da academia durante décadas estudar os imigrantes obcecados e vamos lá fazer e vamos lá aos bairros saber o foco realmente por exemplo no estado como produtor de racismo tem sido muito fraco na academia portuguesa muito fraco ou seja reprodução de toda esta ideologia da interculturalidade que isso por amor não se quer confrontar a branquitude como estruturante estruturante do poder e por isso em relação a fala do Humberto como eu coloquei no bate-papo como a questão das reparações isso é tabu o pessoal tem um medo terrível a falar de reparações a sério ou seja ui na Europa é um tema que o pessoal treme assim treme de medo treme de medo não quer confrontar essa e obviamente é uma negação brutal e aí voltamos outra vez com as narrativas também você falou muito da questão da história do ensino da história enfim e fecho com isto uma narrativa por exemplo e que permeia desde a academia os manuais de história os próprios políticos escravização racial e responsabilidade é fundamental de Portugal ah não mas se escravizações existiam os africanos já se escravizavam entre si só nós nos aproveitamos e pronto e expandimos um negócio como muito ponto isto é assim então não há ou seja não há nenhum tipo de e sobre todo não se quer ou seja não se quer há um medo há uma espécie que eu não sei eu não sou nem psiquiatra nem psicoanalista nada mas eu acho que há também uma questão nossa com a branquitude que esse esse vazio esse vazio não se isso se cai todo esse mapa se cai por exemplo aqui em Portugal Portugal Espanha que vive a sua identidade vive dos descobrimentos de nós estivemos lá no mundo fora obviamente tu atacar o racismo confrontar isso se cai porque obviamente essa é uma história que não tem duas pernas para andar no momento em que tu confrontas esse mito e se isso se cai a branquitude não conseguimos viver nesse vazio do nosso poder não conseguimos confrontar que o que somos está continuamente está em uma dialética com o exercício da violência e não queremos então estamos repetindo esse mito de uma maneira constante eu realmente sou pessimista porque eu digo quando eu li não é que me surpreendeu as palavras do primeiro ministro mas disse porra levamos uns anos de uma forte mobilização tudo o que tem acontecido por exemplo da discussão em relação a este julgamento por exemplo tudo o que tem suposto e aí ainda não é o primeiro ministro não consegue nem ter nem se mover assim dois centímetros do discurso oficial desse arquivo colonial interculturalidade lá fomos pelo mundo todo Portugal não é racista enfim então acho que é que é realmente um sim pronto uma um processo bem 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 duro bem bem duro Humberto por favor professora eu passei professora Lira eu passei pelo whatsapp não consigo botar aqui no chat mas eu passei no seu whatsapp a senhora conseguiu os dois eventos um do Manuel Congo vai ser no dia 30 na UAB do Rio de Janeiro e no Conselho Federal no dia 29 inclusive com a participação dourada da Conceição Evarista escritora brasileira e da Helena Alves Cruz também então eu acho que a pergunta foi em relação aos jovens eu acho que o o debate o meu ponto de observação de dois mil para cá o debate vem cada vez ficando mais especializado é você antigamente tinha uma militância é de movimento negro muito capacitada na questão do combate ao racismo e que encontrava para debater uma branquitude de conversa de bontiquim muitas pessoas brancas capacitadas mas grande maioria você tinha pessoas negras muito especializadas com anos de estudos na questão racial e que acabavam só falando da questão racial e muitos brancos alguns brancos muito capacitados mas uma grande maioria que poder discutir sobre qualquer coisa na questão do combate ao racismo mas com conversa de botequim isso é muito irritante porque você acaba perdendo a paciência o que você vê pessoas completamente despreparadas para essa discussão e é que nem discutir a cota no Brasil aqui mas eu sou contra a cota mas cara pálida o que importa se você é contra a favor da ação afirmativa e da cota se o Supremo Tribunal Federal a nossa corte maior pela plenitude de seus 11 ministros já declarou duas vezes né na maioria absoluta na unanimidade que cota é a constitucional aí você vem discutir com uma pessoa que nunca viu nada não sabe eu sou contra a cota tá bom que se dane né isso é um problema absurdamente seu então isso é um lugar comum muito interessante e não precisa ser na academia eu ando muito empenhado com alguns advogados aqui do Rio de Janeiro doutor Luiz Guilherme Vieira e doutor Henrique Maués são dois grandes escritórios um criminalista e um trabalhista e o meu Adama Advogates que é bem menor estamos agora focando muito numa discussão que eu acho que vai chegar ao Supremo Tribunal Federal que é a alegada ausência de regra constitucional para delinear regrar para fomentar as iniciativas do mercado privado brasileiro no assunto ação afirmativa é isso porque a Magazine Luiza que é uma rede de uma rede de entrega de venda né mas o shopping Magazine dessa de venda pela internet resolveu como muitas outras tem feito fazer um edital para seus os seus treineiros os seus gerentes né de apenas indivíduos negros e isso revoltou muito a direita brasileira porque digo direita porque se viu isso muitas das lives de pessoas que estão ligadas à direita e é uma da é uma dos cavalos de batalha de um segmento brasileiro que hoje está dividido entre direita e esquerda embora na questão da reparação da escravidão ambos deixem muito a desejar para a questão de pretos e pardos não importa muito essa essa discussão essa dicotomia de esquerda e e direita porque ambos ninguém na eleição presidencial discutiu reparação da escravidão discutiu avanços na comunidade e não raro são contrários mas na no aspecto das iniciativas das empresas no mercado privado brasileiro começa-se dizer que não há regra que as decisões do Supremo Tribunal Federal não abrangeriam a constitucionalidade das ações do mercado privado das empresas o que não é rigorosamente verdade mas é que se ensaia aí uma nova ida ao Supremo Tribunal Federal para que esse diga que é constitucional empresas privadas adotarem medidas de ação afirmativa no seu mercado não de universidade e nem de emprego público federal mas no âmbito do mercado privado adotando medidas de ação afirmativa para negros e aí se disse logo é inconstitucional isso é racismo reverso e aí começa a se veicular um monte de lives e por isso as lives curiosamente foram feitas nas lives da direita brasileira e o defensor público aqui no Brasil ingressou com uma ação civil pública de 10 milhões de reais contra o Magazine Luiza dizendo que aquilo que a Magazine Luiza falou olha eu não tenho gerentes negros pretos e pardos que a forma do IBGE brasileiro fazer a classificação pretos e pardos somados geram a maioria negra brasileira portanto negros a soma de pretos e pardos de acordo com a classificação do IBGE e aí se discute se quer dizer que essa iniciativa de incluir negros onde não tem no mercado privado nas empresas privadas é racismo reverso porque está esquecendo o branco é verdade a Sueli Carneiro diga olha só como é diz sempre que olha como é eu disse uma vez eu me lembrei e venho repetindo isso de um tempão ela diz olha como é importante essas pautas do movimento negro de inclusão dos jovens negros que fizeram até serem lembrados o branco pobre que também estava esquecido não pelo aspecto da reparação da escravidão negra porque os descendentes dos dos italianos que aqui vieram dos japoneses que também chegaram dos eslavos dos indianos onde a gente vê na novela das oito todas essas dos judeus também são sempre histórias importantes que a gente vê na novela das seis das oito todas as novelas passam essa saga de todos esses imigrantes que vieram para cá só não passa a dor o 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 que vai até os descendentes de hoje em dia a morte a o esquecimento né do das populações negras especialmente dos africanos escravizados que vieram para o Brasil foram tiveram que abandonar seus pertences sua cultura sua religião e muitos a sua vida e os que aqui chegaram em muitas gerações de resistência permanecem até hoje construíram o país e não usufruem esse vice-presidente que fala muito o general morão ele repete muito o que se vê até hoje e é ensinamento do exército das forças amadas brasileiras então ele tem uma o célebre discurso dele que é a a indolência né a preguiça do índio e a malemolência do do negro quando na verdade negros indígenas trabalharam para a constituição do Brasil e não não fazem parte das benesses e do uso da economia ficam sempre na camada debaixo da população salvo raríssimas exceções né para se chegar isso é no estado brasileiro para qualquer lugar que você verificar seja nas forças armadas nas grandes empresas nas pequenas empresas nos partidos políticos em qualquer lugar que você olhe o estado brasileiro para a sociedade brasileira você vai verificar sempre a base totalmente preta na medida que você vai subindo salvo raríssimas exceções inclusive na academia um branqueamento que vem de lá da da escravidão negra mesmo e a grande parte da população não percebe quando se fala isso há uma como a professora falou aí uma negação permanente isso algumas posturas algumas posicionamentos eles são repetidos até hoje e não se sabe por quê porque aquilo já faz parte de um de uma memória e uma postura e uma consciência coletiva de não dar atenção a essas dores a essas essas queixas e e e também o impedimento usual de que novas posições econômicas inclusive sejam alcançadas isso faz o estado brasileiro a cultura mais racista do planeta em muitos momentos e aí brasileiros se contorcem né mas o o Brasil consegue produzir reproduzir um racismo mais eficiente do que o regime de Jim Crow nos Estados Unidos Jim Crow ou mesmo o regime do Apartheid da África do Sul e aqui é sempre um racismo e um inimigo oculto que você nunca consegue pegar é por isso que aqui a questão da júria racial e posso fazer essa aos estudantes que foi o desafio que a professora Lima fez, mas fazendo a conexão com a palestra da professora Sílvia, vejam quantos racistas brasileiros estão presos hoje. Quantos condenados por injúria racial estão presos hoje. Os processos acabam se amontoando sempre em nenhum resultado positivo. Aí talvez seja uma ótima pesquisa para se verificar qual é o racista. É mais fácil você encontrar um racista nazista como o racista de Uberlândia. Apareceu um cidadão aqui que foi todo fantasiado de nazista do Terceiro Reich em Uberlândia, que é uma cidade no interior de Minas Gerais, e foi para um bar lá fantasiado de racista. Era o racista de Uberlândia. E rapidamente foi enquadrado no que você vê racistas negros ou aqueles que ofendem participados serem alcançados. Mas a palavra é de esperança e de otimismo, porque isso vem sendo mudado. Há episódios, sim, poucos, é verdade, mas eles têm sido alcançados. E as denúncias têm sido muito maiores. Há uma postura especialmente das populações de descendentes de africanos escravizados, população preta brasileira, e especialmente essa juventude que vem produzindo essas denúncias e enfrentamento dia a dia. Então, são essas minhas respostas. Não sei se vai ter mais perguntas aí. Milana, temos alguma pergunta ainda no chat? Alguma coisa para a gente... Já estamos com a hora bem adiantada, então, quanto mais de breve pudermos ser agora daqui para frente, seria melhor, porque já ultrapassamos o nosso horário. Eu não achei nenhuma pergunta aqui no chat, mas eu gostaria de perguntar ao público, à nossa assistência, se alguém tem alguma questão para colocar, alguma pergunta. Aqui no chat, eu não tenho nenhuma pergunta específica até o precisado do momento. Nós vimos, foram alguns elogios ao trabalho de ambos, as conversas aqui dessa noite que foram sempre muito bem-vindas e muito oportunas. Acho que aprendemos todos, uns com os outros, com as experiências e com o que está sendo feito nessa questão. E isso acho que vem num momento muito apropriado. Ontem nós trabalhamos com o Dia Internacional de Combate ao Racismo e hoje a gente podendo discutir isso e ter um debate que manteve uma audiência até o final e sempre muito estimulante no seu discurso, é alguma coisa que mostra que realmente os tempos vêm caminhando que a gente espera que seja numa direção melhor e que nos leve a alguns sinais positivos, embora também tenha esse sentimento de que ainda há muito por fazer e esse tanto que há por fazer muitas vezes também nos causa a sensação de uma impotência que não deve nos imobilizar de forma alguma, mas que nos deve levar a uma ação cada vez mais ostensiva contra o que já deveria ter sido resolvido há muito tempo, o que já deveria ter sido tratado por todos nós. Bom, Ilana, não sei se você ainda quer falar mais alguma coisa e André, a gente despede de todos para depois... Sim, Silvia. A minha mãozinha. Tua mãozinha. A Alissa. Oi, a Alissa. Está a sair assim no chat. Isso, está com a mão levantada. Alissa, você quer fazer alguma pergunta? A gente pede de preferência. Isso, então tá bom. Fique à vontade, só não se demore muito, porque como a gente já está com muitas horas... Sem problemas. Eu até escrevi para poder ficar um pouco mais organizado. Eu queria parabenizar, gostei muito da exposição. E o que eu vou falar tem mais a ver com a fala da professora Silvia em relação à intervenção policial, enfim. Uma reflexão muito interessante é a questão do caso Favela Nova Brasília, que foi uma sentença, saiu em 2017, julgado pela Curso Interamericano de Direitos Humanos. E um dos pontos que a corte traz na sentença é justamente, enfim, o caso julga uma intervenção policial que aconteceu, um caso de violência policial que aconteceu na Fvela Nova Brasília, no Rio de Janeiro. E, enfim, um dos pontos que a corte traz é justamente o fato de que quem investiga esses casos de violência policial é a própria polícia. E, apesar de tratar de violência policial, acho que dá para fazer um paralelo com o que a professora Silvia falou, porque, se no Brasil colocada em prática essa sentença, isso também poderia ser instrumentalizado para os casos de injúria cometidos por autoridades policiais, por conta dessa questão de ser necessário, de acordo com a corte, com a sentença, estará um procedimento investigativo independente, toda aquela questão dos padrões interamericanos de garantia judicial, proteção judicial, acesso à justiça, e, enfim, era só mais um acréscimo mesmo essa exposição. Parabéns. Obrigada. Fique à vontade. Não me vou se alongar muito, mas a questão, obviamente, das investigações, que, por exemplo, no caso do contexto português, eu mencionei em vários momentos a minha pressão interna, que, pronto, pode receber queixas específicas de cidadãos, mas também ela deve investigar, investigar a ação policial e, aliás, pode fazer essa investigação junto, ou em paralelo, também investigações que podam ocorrer, por exemplo, do Ministério Público. Menciono isso porque, por exemplo, diferentes relatórios, ou seja, a EGAI está dentro do Ministério da Administração Interna, mas supostamente um órgão independente. Não está, por exemplo, diferentes relatórios a nível, por exemplo, europeu, de diferentes comitês, por exemplo, de prevenção da tortura, e tem assinalado nos últimos anos em Portugal, pronto, a falta de independência de EGAI. Constante. Ao mesmo tempo, no âmbito também, por exemplo, administrativo, eu me referi à Comissão para a Igualdade e Contradiscriminação Racial, que em Portugal também recebe queixas, muitas das quais nós analisamos, e que atua, digamos, na implementação da lei no âmbito da contravenção administrativa, que acontece, que não há suficiente independência também, por exemplo, dessa comissão. ao mesmo tempo, eu acho que também nesta questão da independência e da própria maquinária do sistema de justiça, nós esqueçamos que, claro, afinal, a cabo, digamos, as polícias são, trabalham no nosso cotidiano com o sistema de justiça. não é? Então, ao mesmo tempo, nós sabemos, pronto, e o Brasil é um caso paradigmático, não é? O sistema de justiça no nosso cotidiano não é? Trabalha precisamente para encarcerar as pessoas negras e ciganas, por exemplo, no caso português, a sobre-representação. Apesar de não contar com os dados estatísticos por recorte étnico-racial que há no Brasil, nós temos uma deficiência, mas os trabalhos que há no contexto europeu apontam uma sobre-representação na prisão. Portanto, sabemos que, digamos, o cotidiano e também sabemos que, por mesmo delito, as penas são superiores dos casos que se sabe. Acho que, obviamente, há muito por fazer de investigação nesse âmbito e também acesso aos dados é um problema. Por exemplo, a questão do suposto do crime por tráfico de droga, que no Brasil, enfim, já se sabe que tem produzido um encarceramento em massa de população negra, também no contexto europeu, por exemplo. Há pouca investigação sobre isso. Então, em relação a isso que é do comentário da Alisa, aqui é uma questão que é fundamental, não é? Quando o sistema de justiça se lhe pede que olha com independência as queixas e investiga com certa independência a ação policial, é assim, eu vou dizer uma coisa que isto está a ser gravado, mas eu acho que se produz um certo conflito de interesses. E, por exemplo, vou aqui fechar com este exemplo, muito específico. Quando este caso que foi julgado em tribunal que eu comentei que tem sido um caso que tem marcado um antes e um depois em Portugal, o julgamento de 17 policiais em sede de tribunal por tortura, agressão, etc. Mas uma das acusações que para mim eu sempre disse que para mim era fundamental é que foram acusados e sentenciado de fato foi provado, não é? De falsedade documental. E qual foi para mim uma das acusações fundamentais aí? Porque o que o Ministério Público pôs em causa foi o relato da polícia do que tinha acontecido. E foi por em causa o autor de notícia. Não é? Esses relatos, não é? Que o policial escreve, não é? Que diz, olha, por exemplo, qual era o relato da polícia? O relato da polícia foi que os jovens foram lá à esquadra a invadir a esquadra. E atenção, em relação a esta questão do desacato que o Humberto falava. Desde 2015 até 2017, que finalmente o Ministério Público em Portugal avançou com a acusação contra as polícias, durante esses dois anos os jovens estavam como indiciados. Estavam como indiciados. Porque elas suspeitas, não é? Ou seja, a investigação estava do outro lado, estava sobre os jovens que tinham tentado invadir a esquadra. Então, essa minha resposta foi que essa questão da independência, não é? é uma questão que é estruturante também da própria maquinária, não é? Do sistema de justiça em relação ao sistema desde o Ministério Público, não é? Procuradores até o magistrado, não é? Que vai julgar e a própria polícia, não é? Então, aí uma... Enfim, como eu digo, há um certo conflito de interesses, não é? Porque o sistema de justiça funciona no seu cotidiano, não é? Mas a partir dos relatos da polícia, não é? Os relatos da polícia, não é? São a primeira mão. Então, acho que aí há muita... Enfim, muita coisa também para debater, por exemplo, no contexto europeu em relação a instâncias superiores do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, os julgamentos que têm havido em relação à intervenção policial de racismo. Tem sido também muitos casos, também com muita dificuldade de avançar com, digamos, com condenações, não é? E, portanto, acho que aí, sim, ou seja, acho que aí é onde se vê como é que as estruturas, ou seja, quando falamos de que a estrutura é racista, acho que muitas vezes parece que isso é um dito que não se concretiza. Acho que é um exemplo específico de como o cotidiano das instituições vão funcionando e se vão producendo complicidades, que não tem de ser aqui uma confabulação. Há um funcionamento cotidiano das instituições que produzem essa confluência de interesses, digamos, não é? Mas obrigada pela pergunta. Ana e André, vou deixar vocês finalizarem, depois vou passar para os nossos convidados, para eles também darem sua palavra final, não vamos demorar muito nisso, mas eu quero imensamente agradecer tanto a Silvia quanto ao Humberto por esse tempo maravilhoso que nós tivemos aqui juntos. Estou muito satisfeita com o resultado desse trabalho aqui com vocês e acho que muito estimulado. Eu acho que vocês daram muitas pistas aqui para esses estudantes fazerem trabalhos de conclusão de curso, monografias, dissertações, teses de doutoramento e há muito trabalho por fazer ainda e por explorar. Ilana, fica à vontade, André, fica à vontade, depois passamos para Humberto e Silvia para a gente fechar essa noite. Bom, em nome do Empoderarles, eu também gostaria muito de agradecer primeiramente aos professores, o professor Humberto e a professora Silvia, ambos que trouxeram aí coisas muito importantes, principalmente no que foi feito, no que está sendo feito e no que precisa ainda ser feito. E agradecer também a toda a audiência, todo mundo que ficou aqui até o final e convidá-los para os próximos eventos que a gente vai divulgando no decorrer que a gente vai fazendo os eventos e a gente vai divulgando para vocês dentro da nossa agenda aqui do Empoderarles em conjunto com o Nelby. Muito obrigada. Também em nome do Nelby, eu gostaria de agradecer aos nossos professores mais uma vez, a professora Silvia Maesso, o professor Humberto Adame, de fato foram exposições exposições muito, muitíssimo brilhantes e confirma que aquilo que a professora Lilian disse, de fato temos aqui muito material para irmos avançando nas nossas pesquisas sobre esse tema que de fato é muito relevante, que tem estado na ordem do dia e que, como a professora disse, nós não podemos perder a esperança, temos que ir avançando aqui nisso. Agradecer também a Elana que esteve aqui comigo nessa moderação e convidar todos aqueles que estão aqui conosco a seguirem as redes sociais do Nelby, no nosso site também o nelby.pt e ver aquilo que nós temos feito, todas as semanas nós temos novos eventos e, enfim, agradecer de modo geral a todos que estiveram conosco aqui até essa hora. No Brasil ainda é cedo, mas em Portugal nós já vamos avançando para as 10 horas. Essa hora já estamos ficando azul de fome, portanto, enfim, muito obrigado a todos. sou eu. Queria, só antes de me despedir, citar a presença aqui dos meus colegas de Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra, a professora Marcia Leitão, que eu vi aqui numa janelinha, se ela quiser abrir a câmera, e o professor Antônio Gomes da Costa Neto, o citado lá do Monteiro Lobato. Ele é meio tímido, não sei se ele vai querer abrir, mas eu vi ele aqui no final. E também a professora Elzimar Domingos, que é minha mulher que está lá em Uberlândia. Olha, foi um prazer muito grande, contem comigo por que precisar. Na verdade, os alunos, na verdade, estão convidados a participar desse instigante desafio que é trabalhar na luta pelos direitos humanos, especialmente na questão do combate ao racismo, à discriminação racial e à reparação da escravidão. A Comissão da Verdade e da Escravidão Negra, que só está infusionada na UAB, é um trabalho fantástico que tem, que precisa de reforço. A UAB vem levando essa bandeira de uma forma solitária, mas já há três gestões no Conselho Federal. São 18 seccionais nos estados da UAB do Brasil e muitas subseções que vêm trabalhando de forma autônoma, independente, nos tais 5.573 municípios. Em cada história de cada município, em cada município tem uma história para ser contada do tempo da escravidão negra aqui. E eu sempre termino, eu gosto de dizer assim, nós vamos fazer o chão dessa terra tremer. um abraço, muito obrigado. Muito obrigada a todas e a todos, da Liliana, da Ilana, do André, pelo convite. Tem sido uma experiência muito rica. Agradecer também ao doutor Humberto Adame, adorei as suas falas. E pronto, eu convido, acho que o tema, enfim, o tema das reparações e de um projeto realmente de justiça racial é o tema. É isso, não é? É isso que está sobre a mesa e, como digo, Portugal, acho que deveria estar no centro, obviamente, pela sua responsabilidade histórica, como a maioria, não é? De muitos dos estados europeus, Reino Unido, França, Espanha, a Holanda, a Bélgica, enfim. ninguém escapa, não é? Mas, como digo, acho que, para mim, acho que é o tema e também convido, não é? As e os colegas também do, estudantes, jovens, também acho que era bom que se acercassem a esse tema, não é? Esse tema na agenda, acho que mudar as agendas acadêmicas é uma questão política fundamental. Que perguntas fazemos, não é? Que consideramos que são os temas de estudo, não é? E eu acho que avançar, por exemplo, com uma discussão forte, aprofundada, séria, não é? Sobre que é isso da justiça, não é? Que é um projeto da justiça, não é? É fundamental. Portanto, aí deixo também o convite. E um abraço a todas e a todos. É só para a última palavrinha, avisar que a quem quiser ter acesso àqueles convites feitos pelo professor Humberto, eu coloquei aí no chat, está com a imagem, tá? Então, vocês podem acessar aí o link também, os certificados, a folha de presença, está tudo aí. Boa noite a todas, a todos, um bom descanso para todos, um bom jantar para os que ainda não estiveram aí perante sua refeição merecida. Tchau! 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 Tchau!